Fala galera, beleza? Trazendo vídeo pra vocês aqui no canal, muito tempo sem postar vídeo novo, mas vou reagir aqui agora ao trailer da primeira temporada do Battlefield 2042. Eu sei que tá bem ruim o jogo, mas os caras estão tentando arrumar aí, né? Mas é aquela coisa, Battlefield, né? Sempre assim, sempre assim. Mas vamos ver aqui o trailer. Eu ia ver de tarde, que na hora que saiu, mas acabei deixando pra agora, pra fazer o vídeo. E é isso. Vou dar preio aqui. Deixa eu ver, deixa aí. 144.144p e... deixa eu ver o volume. Go. Go! Meu Windows está desativado, eu sei. Caramba, lembra um pouco a casca que eu bordo dessa parte aí, hein? O helicóptero novo. Tem parte subterrânea, velho. Operadora nova. Especialista, né? É tipo um Israel, aquela no bazuca ali, né? É tipo um Israel, aquela no bazuca ali, né? Evelina, deve ser assim que fala, é a Evelina Liss. Battle Pass. 100 levels. 2 E-veículos. Nova arma. Nova arma. COIS! 100.000. Muito surpreendente, né? Mas Vamos ver aí o que tem Vamos ver o que tem aí nesse Battle Pass, né? Amanhã sai O passe de batalha Amanhã não, quinta-feira, dia 9 E eu vou jogar aqui na live Quem quiser colar, vou deixar o link aí embaixo E também saiu um patch hoje Eu vou deixar o link na descrição aí De um vídeo do Hayashi É Hinashi, mano, eu sempre confundo com o Hayashi Meu Deus, que eu infelizmente não tô tendo tempo Pra fazer vídeos, explicar patch, essas paradas Sim, então Eu deixo pra galera que tá mais ativa aí no YouTube Apesar de eu não estar jogando BF Eu acompanho os patch Que saem, os rumores e tal Tô sempre acompanhando E torcendo aí, né? Que o jogo melhore um pouco Fica em um estado bom aí Se jogar, que a galera goste Mas É aquilo, né? Dice Não podemos colocar as esperanças neles Então Vamos ver Quinta-feira é nóis Vou jogar de noite Lá pras 8 horas da noite Então O link tá aí embaixo Quem quiser colar Se por acaso você apareceu nesse vídeo aí E assistiu Só se inscrever no canal da Twitch E tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau Tchau